É sobre esse assunto que a gente vai começar o programa. Você sabe que momento ideal você deve falar com relação ao sexo? Você e seu filho já tem esse assunto aí de forma aberta? Você mamãe, você papai, muitas vezes é um momento bem complicado, né? Você não sabe nem como falar. Pois é, nós vamos ter uma entrevista bem esclarecedora sobre o assunto e apresentar limites, possibilidades dessa conversa. Essa é uma conversa clara, tá bom? Então nós fomos até as ruas saber o que as pessoas acham sobre esse tema. E é o que você vai conferir agora. Orientação sexual. Esse é um tema bem delicado para que os pais tratem com seus filhos. E nós viemos aqui ao centro de Aracaju para saber das pessoas. Qual a idade ideal de você orientar o seu filho sobre sexo? Então, vamos juntos! Qual a idade ideal que a senhora acha para orientar os seus filhos, sexualmente falando? A partir dos 15 anos. É a idade certa, eu acho, né? A partir dos 15 anos. Acho que de 14 anos de ano já dá para explicar a situação, né? Eu acredito desde sempre. Desde sempre, né? Eu tenho convicção que não tem idade, porque a educação vem de berço. O pai vê o limite dentro da casa. Eu creio que entrou na pré-adolescência já é o ideal para você já começar a orientar, sabe? Para que ele não tenha mais informações na rua, através de mais amizades. E que o conceito que ele tem a respeito disso não seja um bom conceito, entendeu? Uma idade como essa, né? É bom a gente passar tudo sobre o que passa no dia a dia do povo aí. Porque o jovem hoje em dia só pensa em farra, em curtição, né? E tudo é natural, né? Para esses jovens, né? A partir do momento que a criança começa a despertar a sexualidade, né? Então, é o momento que a mãe ou o pai tem para falar com essa criança. O que você acha importante ter esse esclarecimento sexual com um jovem? As coisas que estão acontecendo hoje, né? A pessoa tem que conversar com os filhos sobre isso. Porque se a mãe ou o pai em casa não informa, outra pessoa pode informar de maneira errada. É importante não deixar que a rua oriente errado. E isso, a gente vai disfarçando e entendendo as perguntas e tentando explicar da melhor forma, né? E ficando tudo bem, né? E esclarecido, que é o mais importante, né? Esclarecer para não sofrer consequências no futuro, né? Então, é obrigação dos pais falarem sobre isso. Mas a partir do momento que a criança sinta necessidade. Não é o pai chegar lá e falar sobre sexo. Você orientou direitinho? Orientei, com certeza. Estão todos casados, graças a Deus. Você quando era adolescente, criança ou adolescente, você recebeu orientação sexual dos seus pais? Infelizmente não, porque a minha época era diferente de hoje. Hoje a mídia está aí com um bocado de informação e isso termina gerando questionamentos com as crianças. Você acha que essas redes sociais atrapalham um pouco? Facebook, Instagram? Influencia muito, para o que é bom e para o que é ruim, viu? Com certeza. Orientem e outra, cria aquele vínculo, fica uma coisa mais saudável, né? Aprendendo em casa com os pais, né? Melhor que aprender na rua de formas erradas, né? É muito bom orientar. Eu acredito que sim. E a gente continua com esse assunto direto do estúdio com a Jaqueline Cruz. Afinal de contas, tem muita coisa a ser conversada. É isso mesmo, tem muita coisa para ser conversada e é sobre esse assunto que nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio. A psicóloga Lucimara Silva. Muito bom dia, Lucimara. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Esse assunto é um tema que é importante a gente destacar. Nós temos um programa que atinge toda a família e é importante a gente buscar informações de qualidade, onde for possível, atualizar-se e não ter vergonha de ultrapassar essa barreira. E para explicar melhor para a gente, a psicóloga Lucimara vai falar algumas dicas de como começar essa conversa, não é, Lucimara? É verdade. Muitos pais têm dúvidas mil, até porque as crianças já começam a mostrar alguma curiosidade. Então, como é um tabu a questão do sexo ainda, muitos pais não foram orientados sexualmente em suas épocas. Então, muitas vezes eles não sabem a melhor maneira de conversar com o seu filho. E como a gente viu aí na reportagem, há muita dúvida, né? Geralmente eu vi que houve um consenso com a idade entre 15 anos. Isso. Então, porém, a gente vê que de 0 a 5 anos, as crianças em geral, elas só veem as diferenças em relação ao seu órgão genital, né? Ela percebe que o do menino é diferente do dela e vice-versa. Então, a pergunta geralmente é por quê? Isso. Então, a questão do sexo já começa a partir daí. Então, como eles são muito pequenos, o ideal é os pais falarem de forma lúdica, né? Porém, falando o nome da genital. Certo. Para que eles já aprendam sobre as suas partes íntimas. Para que se conheçam. Isso. Aprendam que não é um tabu, né? Certo. Porque se você fica dando apelidos, minimizando, a criança vai ficando com vergonha com o passar do tempo e ela vai reprimindo a sua sexualidade. Tem mais facilidades para isso. Aquela pergunta que a criança sempre faz, mamãe, como eu nasci, né? É uma pergunta que todos os pais ficam super tensos na hora de responder. Ah, foi a cegonha, a história da cegonha. Nesse caso. Aí é muito fantasioso para a criança. Então, ela não vai entrar em contato com a realidade. O ideal é que seja realista, porém simples. E como eu falei, de forma lúdica. Então, foi a sementinha do papai que está na mamãe. Certo. Até porque ele não... Geralmente, quando a criança faz essa pergunta, ela tem em média 4 a 5 anos. Então, ela não sabe ainda o que é sexo. Certo. Então, tem que ser dito, olha, isso aqui você só vai fazer quando você for adulto, é coisa de adultos, né? Dos casais. Então, ela tem que entender que não é a época dela. Então, vai ficando mais claro para a criança a partir daí. Certo. Quando se chega entre 8 anos, 7, tem crianças mais precoces, até 6 anos, ela já começa a se interessar pelo sexo oposto. Ela vê que o menino é bonito, nada muito sexual, mas a questão da aparência mesmo, né? Então, ela começa a se interessar e o menino já tem mais dificuldade desse interesse, mas ele admira a menina, né? Então, essa etapa é bom os pais prestarem atenção para estar explicando que ainda não é o momento, né? Porque, como também foi dito por uma das entrevistadas, a mídia tem um poder muito grande, um alcance, né? A gente vê em novelas, crianças, juvenis, namorando. Então, a tendência é que esse despertar seja cada vez mais jovem, ainda muito mais cedo, desperte essa voz. Inclusive, as crianças às vezes vêm da escola e falam, os pais até brincam, é isso, sua namoradinha, seu namoradinho. Exatamente. E essa brincadeira, ela pode ser feita? É interessante que os pais brinquem com isso ou tem que ter um certo cuidado? Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Até porque a criança ainda não sabe o que é namorar, né? E os pais, às vezes, incentivam isso muito bebês. Eu vejo crianças entre dois, três anos e já tá, né? Segura a mão da namoradinha, beija a namoradinha. Então, ainda não tem uma maldade. Quem dá maldade é a repressão do adulto, né? Então, muitos pais veem até que crianças têm o hábito de tocar as suas genitais e isso tem que ser explicado. Porque isso é muito comum em crianças, né? Até os cinco anos, geralmente, eles vão ser surpreendidos porque eles não sabem se aquilo é certo ou errado. Então, é bom abordar isso com tranquilidade, falar que não deve ser feito daquela maneira, principalmente em público, porque, às vezes, a criança não tem esse senso de fazer, né? Isso, na frente das pessoas, isoladamente. No caso dos adolescentes, o momento ideal para falar sobre educação sexual? Com cerca de 10 anos e 11 anos, os meninos e as meninas, eles estão na pré-adolescência. Então, daqueles tirão, começam a surgir os pelos pubianos. Então, a introdução dessa intimidade pode já começar no esclarecimento da menina sobre a primeira menstruação, a menarca, né? Pode vir através da explicação do menino, da mudança do corpo dele, porque muitos jovens acabam adquirindo alguns transtornos até por não entenderem as mudanças do corpo e da voz. Então, já pode começar dando essa introduzida. E aí vai começar as dúvidas, né? Em relação a sexo, como fazer, se usar preservativo ou não. E muitas vezes, os filhos não perguntam aos pais. Então, o ideal é os pais olharem para si e ver qual é o que eu acredito, né? Quais são as crenças que eu quero passar para o meu filho. A partir daí, ele vai começar a basear... A melhor forma de conversar. É a melhor forma de conversar, porque não tem um padrão. Tem pais que são mais liberais, já tem pais que são mais reservados. O ideal é que não assuste aquele adolescente como se fosse uma coisa que ninguém faz. É um absurdo falar de sexo, né? Então, se eu quero passar o meu princípio e não o de outras pessoas, o ideal é que eu aborde da melhor maneira e da maneira baseada no que eu vejo, que eu quero que o meu filho reproduza. Então, não tem uma idade ideal para começar esse assunto. Vai depender muito de como os pais estão enxergando os filhos. Tem filhos que amadurecem mais rápido. Exatamente. Outros, né? Já são muito mais... Vivendo a infância até mais tempo, né? Exatamente. São já pré-adolescentes, mas gostam de brincar ainda, de curtir. Então, tem que ver o momento ideal de acordo com a personalidade de cada filho, não é isso? O ideal é os pais serem amigos dos seus filhos desde a primeira infância e cultivarem isso, porque a criança vai buscá-los, vai perguntar a eles. Então, isso vai garantir que ele vai saber a idade correta. Olha, eu agradeço muito a sua participação. Foi uma entrevista extremamente esclarecedora e muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada a você. Esse foi o nosso quadro Entrevista. Vamos lá. E aí ABI